Olha o gostosinho aí, olha. Quem vai passar é ele. Passou. E aí, velho. Passou. E aí, velho. Passou certinho, gostosa. Mudava pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar pra melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.